Bom dia, hoje 27 de maio, estamos dando início a mais um XP Connection, onde abordaremos o que virá com a depreciação do real. Obviamente falaremos dessas medidas provisórias, governo, possível saída, esses rumores de que poderia sair o Levi e diversos assuntos. Então postem, façam essas perguntas no chat, mas primeiramente falando aqui, Ricardo Kim, analista-chefe da XP. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Isso aí, mais um XP Connection, bater um pouco de papo sobre o mercado, enfim, um pouco da nossa visão, em termos práticos, falar um pouco de produtos, investimentos, mas vai ser bem interessante aí o foco no dólar, que a gente vai entender um pouco os impactos. Mas aí a gente vê ao longo do programa. Primeiramente, bom dia a todos, tá? Isso aí. E aí, Gustavo Cruz, bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Hoje a gente, então, reverteu um pouco, a gente já fez umas apresentações sobre câmbio, mas principalmente explicando o que está acontecendo, as causas para a depreciação. Hoje a gente vai reverter e explicar as consequências, o que vai acontecer depois que ocorrer essa depreciação, que a gente já acredita que só é uma questão de tempo que vai ocorrer, mas a gente mudou um pouco a ordem, mudou um pouco a lógica da apresentação para hoje. Então, vamos embora para a apresentação, não vamos perder tempo. Isso, se alguém tiver com algum problema de som, de imagem, por favor, avise a gente. A gente vai para a apresentação, você pode fazer perguntas durante toda a apresentação, tanto sobre ela, sobre qualquer outro tema. E no final dela a gente responde tudo, pode inclusive voltar para a apresentação em algum ponto que não tenha ficado claro. Então, a apresentação na tela. Então, a apresentação na tela, começar aqui. Primeiro, mostrar a balança comercial, que a gente vai acompanhar as linhas dentro da exportação em amarelo quanto a importação em vermelho. E aqui o saldo, para ficar bem claro o que aconteceu. Mostrar aqui o câmbio que ficou um pouco artificialmente apreciado, já deveria ter sido depreciado faz um tempo, provocou, depois de anos, com que o saldo comercial chegasse a ponto de bater, virar negativo em 2014. Isso é bem ruim. A gente vai abrir um pouco mais, bem específico nesse programa. Citar bem os setores que foram prejudicados. Mas, primeiro, deixar bem claro o que aconteceu, como que ocorreu essa reversão. O que a gente colocou aqui do lado um pouco, o que a gente enxerga, que a queda no preço das commodities e o encolhimento das exportações deve continuar. Esse impulso das exportações deve vir, em parte, pela queda no custo unitário do trabalho e, em parte, também pela depreciação real. Mas, principalmente, não esquecer esse ponto. A gente acha muito que o custo do trabalho prejudicou muito tanto a indústria quanto diversos setores da economia nos últimos anos e isso deve ser revertido, deve ocorrer para melhorar a competitividade da brasileira, da produção brasileira. E, principalmente, que esse ano ainda deve ser um ano que a balança provavelmente vai ficar parecida com o que aconteceu aqui nesses últimos dois anos. Ainda não vai ter esse boom das exportações e não vai ter essa queda ainda tão forte nas importações. Isso ainda deve permanecer próximo, um saldo bem nulo. Talvez em 2016, sim, a gente já deve mudar um pouco a cara e voltar mais para como estava em 2012, 2011, com as exportações abrindo um pouco um gap frente às importações. Então, principalmente, a gente vai destacar com esse real mais desvalorizado. Uma coisa que a gente queria deixar bem claro é que esse ajuste maior do câmbio não vai, não é ele que gera crescimento. A gente simplesmente acha que o crescimento ainda depende de vários outros avanços, outras questões, mas essa depreciação do câmbio, ela traz diversas vantagens para vários setores que estão sendo prejudicados. Porque uma intervenção tão forte não traz um crescimento de longo prazo, não traz uma consequência tão boa. A gente vai mostrar agora, principalmente, no setor da indústria, como isso impactou bem forte eles. Aqui no setor agropecuário, a gente conversou com o pessoal da nossa área de commodities, e ele explicou dois pontos que a gente tem que destacar como dois ruins e um positivo. Primeiro, eu acho que eu vou até inverter a ordem e falar primeiro do ponto positivo. O setor agropecuário é um setor com pouco valor agregado, então o diferencial fica bem no preço. Essa depreciação real, principalmente no ano que vem, ela deve favorecer bastante o setor. Então, a gente não pode confundir aqui, a gente está falando especificamente do agropecuário, não de todo o setor de commodities, que deve continuar com os preços caindo. Aqui a gente está falando mais do agropecuário. Então, sim, deve se beneficiar, lembrando que ele tem uma representação bem importante no PIB, e é um dos setores que conseguiu se manter a uma taxa de crescimento expressiva ou significante nos últimos anos, e isso deve continuar. Agora, a parte ruim que ele destacou, que a gente vai destacar para vocês, é a pressão inflacionária, que obviamente ocorrerá com as exportações aumentando. O preço se mantém, o preço deve ocorrer uma pressão nos preços internos, isso deve trazer um pouco de pressão e na inflação no ano que vem, principalmente. E a outra é a parte do aumento dos custos produtivos. Eles importam muito os defensores agrícolas, e com isso, com essa despreciação, aumenta o custo deles, também pode ser repassado para os preços aqui, também voltando a mais uma pressão inflacionária, e ocorre também como nos últimos anos teve um pouco na soja que eles tiveram que importar a um câmbio um pouco mais desvalorizado, e na hora de vender o câmbio já estava valorizado, principalmente no ano passado, e isso é um pouco de risco. Na parte da indústria, a gente vai destacar três pontos e depois ir bem para o específico. A indústria, então, teve esse, que nem a gente falou dos salários, esse custo unitário da mão de obra, que prejudicou um pouco a correção do câmbio nos últimos anos, desde 2011, então, o aumento do salário neutralizou esse efeito. O efeito da depreciação cambial não vai ser uniforme, cada setor da indústria, principalmente a indústria de transformação, vai ser beneficiado pelo aumento no coeficiente de exportação, vou deixar bem claro isso daqui a pouco, mas ela depende muito da sensibilidade da demanda, interno e externo. Então, tem setores que, com o câmbio mais desvalorizado, vai deixar de importar, e outros com o câmbio mais desvalorizado, vai conseguir exportar mais. Isso, então, vai ser bom para alguns setores, não tanto para outros, a gente vai deixar um pouquinho mais claro. E, por último, o que convém reavaliar essa política de deseneração dos últimos anos. Como o Brasil, o Banco Central, o governo, deixou bem protegido alguns setores por não deixar o câmbio desvalorizar, eles desoneraram muito esses setores. E agora, com o câmbio desvalorizado, tem que reavaliar essa política de desoneração. Se vai valer a pena manter essa proteção em alguns setores, acho que já não se justifica tanto. Aqui, sim, a gente deixa bem claro. Do lado direito, a gente botou aqueles setores que, com esse câmbio mais desvalorizado, eles têm uma sensibilidade maior. Então, eles vão conseguir exportar mais. A gente botou, por exemplo, o setor de alimentos. Ele estava exportando, no pico, nos últimos anos, 27% do que era produzido e transportado, algo mais ou menos assim, agora está em torno de 21%. O setor de coros e calçados foi de 42% para 26%. Madeira passou de 56% para 23%. Então, muitos setores bem prejudicados. O câmbio desvalorizou, ou estava valorizado artificialmente, e ele perdeu um pouco a força nas exportações. Agora, a gente acredita que, com essa desvalorização, ele deve voltar. Claro, tem um setor de máquinas e equipamentos, que antes, com o câmbio, antes estava exportando 31%, tinha um coeficiente de exportação de 31%, agora está em 18%. Talvez, com o câmbio mais desvalorizado, eu consiga reverter e voltar para uma margem em torno de 31% e se beneficiar com isso. Também botamos a metalurgia aqui, que estava em 35% e 30%. E aqui, a gente também tem outros que têm uma queda expressiva. Por exemplo, o setor de textos vai estar nos dois lados, eu já vou explicar o lado esquerdo. E automóveis, aí, talvez um pouco representativo na Argentina, o que aconteceu nos últimos anos. Ele estava exportando em torno de 26%, agora voltou para 13%. E também tem o lado da indústria que perdeu muito com a entrada de produtos importados, com o câmbio mais valorizado nos últimos anos. Então, conseguiram importar mais e ganharam espaços. Então, o coeficiente de importação, por exemplo, nos textos, está em torno de 19%. Antes era 9%. Então, eles perderam muito mercado aqui dentro do Brasil, com esse câmbio mais valorizado nos últimos anos. Então, a expectativa com essa desvalorização cambial é que os setores de texto recuperem um pouco do mercado nacional, dificultando a entrada desses produtos importados. Isso também ocorre em vestuário, que antes era 3%, agora está em 12%. Couros e calçados de 5% para 10%. Os fármacos de 25% para 38%. Diversos setores, diversos produtos bem diferentes. Veículos, de novo, de 12% foi para 21%. Vários produtos que antes não tinham uma participação tão grande de produtos importados, mas que tiveram esse aumento, principalmente pelo câmbio mais valorizado. Por último, a gente vai deixar, antes de trazer para nós, a gente vai mostrar a confiança dessa indústria. Como eu mostrei aqui, são vários setores que têm como se beneficiar, mas ainda restam diversas coisas a melhorar na nossa economia para eles voltarem a confiar. Aqui é o gráfico com a confiança da indústria, elaborado pela FGV. Aqui está bem próximo às linhas, mas é importante notar que há queda na confiança. Tanto a linha vermelha é a situação atual, a linha amarela, o que eles estão vendo para frente, ou seja, as expectativas, e a branca é uma média, é a confiança deles. E a gente vê que nos últimos anos isso caiu muito. A indústria vem penando, vem sofrendo muito, tendo que demitir bastante, verificando uma contração em diversos setores da atividade industrial, muita indústria fechando, e isso se reflete na confiança. Os empresários industriais, eles veem isso vendo negativamente, eles veem o governo não colaborando, nem com a desoneração, eles conseguem recuperar essa confiança, e isso ainda não começou a se reverter. Mas eu acho que, como a indústria foi uma das primeiras a sentir a recessão, talvez seja uma das primeiras a sair. Quando a gente começar a ver a produção industrial captada pelo IBGE mostrar uma sinal de melhora, de reversão, de crescimento, talvez a gente ache que finalmente a economia brasileira pode estar passando dessa recessão, dessa época de estagnação do ano passado, de recessão desse ano, para voltar a crescer. Então é bem interessante, bem importante a gente acompanhar esse gráfico da indústria de confiança, o gráfico de confiança, a gente vê que está batendo, chegando perto de mínimas históricas. E acho que agora a gente pode voltar para cá. Provavelmente daqui a pouco alguém vai perguntar, a gente trouxe principalmente hoje as consequências, o que a gente acha que esse movimento trará. Mas só lembrando então, o que causou? A gente teve desde quando anunciou que ia cortar os estímulos nos Estados Unidos, os estímulos monetários, que eles começaram a reduzir pouco a pouco, todas as moedas do mundo começaram a desvalorizar frente ao dólar, e o dólar começou então a valorizar. Mas o que ocorreu aqui no país foi uma forte intervenção do governo, por meio do swap, por meio de diversas formas, para manter o real artificialmente um pouco valorizado. Então, por exemplo, no meio do ano passado, em julho, a gente via todas as moedas desvalorizando frente ao dólar, uma cesta de moedas desvalorizando frente ao dólar, e o real totalmente fora do padrão, fora do... não acompanhando a linha de desvalorização. Isso já era visto como algo... a pena é uma questão de tempo, era um... então, logo no final do ano, no começo desse ano, quando ocorreu, terminou a eleição, começou a normalizar as coisas, o real sofreu mais que os outros, mas não é uma questão de sofrer mais que os outros, é uma questão que tinha muito o que desvalorizar e estava contido. Então, era uma questão de quando isso ia ocorrer. Ocorreu mais forte, mais rápido, porque não foi disperso ao longo dos últimos tempos, dos últimos meses, que nem foi com as diversas moedas frente ao dólar. O dólar, em outubro, acaba o sistema de estímulo monetário, que tinha sido cortado gradualmente, então, depois pressiona fortemente, porque começa a discussão de quando vai elevar a taxa de juros. A gente tem ainda uma questão... ainda não está claro se vai ser no próximo mês, se vai ser em setembro, se vai ser esse ano, mas existe já uma certeza de que isso ocorrerá. Então, todas as moedas começam a desvalorizar frente ao dólar e o real também não tem como fugir dessa. Na medida que for elevada a taxa de juros lá, vai ocorrer um pouco de volatilidade, vai uma desvalorização mais forte um pouco nas outras moedas e depois, em seguida, vai ocorrer a pergunta lá fora de qual é o próximo passo. Se essa elevação vai ser gradual, quanto eles vão esperar para continuar a elevação, se eles vão avaliar os efeitos dessa elevação, pode ser em junho, pode ser em setembro, por um, dois, três, quantos meses vão ser, que eles vão querer ver a reação da economia. E assim, a moeda brasileira vai caminhar para a normalidade, para uma moeda um pouco mais desvalorizada do que vinha assindo nos últimos anos, principalmente por essa questão de fora, mas também lembrando as questões internas, a economia está fraquejando, a economia estagnou no passado, deve ter recessão, isso não é bom, isso obviamente mostra a fraqueza do país em diversos aspectos e a moeda reflete muito isso também. Então, não podemos esquecer os fatores internos. Então, acho que essas são as causas, a gente elaborou aqui um pouco das consequências, qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade e eu vou voltar a bola agora para o Celso e para o Kim. Ótimo, então vamos lá. Pessoal perguntando bastante, não só perguntando de dólar, mas perguntando o que está acontecendo. O 48 mil pontos perguntando aqui, Levi pedindo as contas ou sendo mandado embora? Quais são as perspectivas para Ibovespa? E aí entra a dólar, por favor. Pô, Ibovespa para baixo, mas muita queda. Nunca dente vista nesse país, seria a queda muito para baixo, não dá para dizer isso. A gente não acha que ele vai pedir para sair e nem acha que a Dilma também vai demitir. É improvável isso acontecer. Apesar do Lula ter falado que, na informações do Valor, do jornal Valor, de que poderia ali ter uma estratégia para trocar o Levi pelo Nelson Barbosa, acho que foi muito mais uma medida populista jogando para a plateia do que mesmo a retirada do Levi. o Levi precisa fazer os ajustes fiscais. Deveria começar primeiro com corte de ministério, são 39. E o dólar dispara também, mas bolsa muito para baixo, um cenário muito ruim. Na verdade, o que vai acontecer é possível rebaixamento de grau de investimento para grau especulativo. Isso é a nota soberana, quer dizer, a gente está falando do Brasil. E o que tem segurado, de fato, as agências de rating, elas vêm falando há algum tempo já. A gente está entendendo que vocês estão passando por ajustes, mas, de novo, o Levi está personificando ali os ajustes. Se ele sai, de fato, a credibilidade cai muito. Principalmente, quer dizer, o governo está numa atuada de fazer ajustes e, sei lá, demitir o Levi ou alguma coisa nesse sentido, colocar, até que foi ventilado na imprensa, colocar um Barbosa aí no lugar, o Nelson Barbosa, enfim. Seria muito ruim. A gente estava vendo o Ibov em dólar, estava 16.800, alguma coisa assim. E para 15, assim, é moleza nesse cenário aí. Mole. Só que a gente ainda não trabalha com isso, assim como o Celso comentou bem. Mas vale ficar de olho, de fato, ao quanto de ruído vai ter nessas medidas e o quanto o Levi vai aguentar ali. Mas ele parece ser bem, resistir bem às tentativas da oposição ou de quem quer que seja, do próprio governo, uma base aliada ali, rachada e querendo a cabeça do Levi, mas, enfim, não vai ser isso que vai derrubar ele, por enquanto. É, vai ver sempre o fio da navalha esse governo, tendo que fazer as medidas. E ao mesmo tempo tendo problemas. Sim, o corte de ministérios foi isso. Com certeza o Levi falou, a primeira coisa, o primeiro ajuste deveria ser nos ministérios, não posso cortar. E se vocês analisarem os maiores cortes do orçamento, pegaram os ministérios do PMDB e do PT. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que vocês já... E dólar para cima. Bem por isso. Vocês poderiam comentar a caixa preta do BNS e JBS? Foi aquilo que a gente fala aqui, esse é o problema do JBS e Marfrig. Por que não pode obter informações? Por que os empréstimos do BNDES não podem ser revelados? Por que não pode ter empréstimo revelado para Cuba? Então, são diversos, isso é ruim. E aquilo que a gente falou, a gente fala sempre de JBS e Marfrig. Dificilmente, JBS é mais para treidar do que outra coisa. Ruim, negativo isso. A princípio, tem que ter transparência. O que eles querem esconder? Essa é outra pergunta. Então, acaba sendo ruim para a companhia assim que quer. O próprio BNDES entrou com o mandato de segurança porque é contra. Quer dizer, por que ele quer esconder isso? Isso é muito ruim para o país, a falta de transparência e credibilidade. Eles tinham que usar agora para fazer todos os ajustes, não só financeiros, como de credibilidade, transparência, etc. e estão deixando aí o timing passar. As instituições aqui do país acho que está na hora de começar a reverter um pouco esse quadro. É, mas a gente vê no próprio Petrobras, não aproveita o momento para a transparência. É, exatamente. Info balanço com redução de provisão. Então, quer dizer... O projeto é um EBITDA não recorrente, né? Assim, era hora, era agora. Não tinha muito downside, né? Então... Põe um número menor e surpreende positivamente. Põe um número maior e vai surpreender negativamente e depois reclama. É impressionante isso. Quais são as perspectivas da desvalorização do real em relação à nossa inflação? A gente já... Ó, eu até falei um pouco na apresentação, uma indireta, mas a gente até posso depois procurar o número se quiser mandar um e-mail do certinho, mas então... É, até início. Desculpa me derramper. Quero investir com eles. Preenchem os dados para vocês terem acesso a esse tipo de informação. É o resumo do que foi hoje. A qualquer dúvida mais específica a gente dá certinho as coisas, porque tem esse número certinho, porque tem aquelas diretas e as indiretas, né? Por exemplo, eu mostrei uma indireta que seria uma pressão nos preços internos aqui por parte do setor agropecuário. Mas também tem diversos outros que vai ter essa pressãozinha, pressão sim. Acho que tem uma pressão inflacionária significativa. Boa. Os bancos estão com ações excessivamente descontadas. Correto, Gonçalves? Eles sempre entregam resultados crescentes. Sim, possuem grandes provisões. Correto. Qual seria o impacto do cenário de depreciação para eles no prazo de um, dois anos? A gente acredita que boa parte disso já esteja no preço. A contribuição social sobre lucro líquido já está mais do que no preço. Seria ali uma perda para o Itaú, por exemplo, de 8%. As ações já apresentam uma queda maior do que isso. Aí você tem JCP, a extinção da JCP, que só pode ser realizada, votada esse ano, mas só pode ser implementada a partir de 1º de janeiro de 2016. JCP terá um impacto de 4%. A gente acha que isso praticamente já foi e está num cenário quando você olha nível de Bolsa a 12 vezes lucro. A gente sempre citou isso aqui, chegou a bater 14, por isso que a gente falava em proteção, proteção, a Bolsa voltou tudo. Vai voltar ainda mais, a gente não acredita, a gente ainda segue 7 com Bolsa. Mas com Itaú, até o convidado 9712 perguntou ainda a recomendação de compra. Nossa área de análise segue recomendando Itaú. tem diversas estruturas que vocês podem montar na nossa mesa de produtos estruturados, você compra o ativo, se protege com uma frente, se captura uma alta de 20, 25%, se protege numa queda de 10, 15%, excelente a custo zero, mas sim, nossa área de análise mantém Itaú. Nós reduzimos na semana passada as nossas carteiras recomendadas semanais e voltamos com ela essa semana porque o ativo se depreciou na casa de uns 8%. Pedro Stoffe aqui, poderia comentar o que vocês esperam para o minério para os próximos dias? Dias é difícil, né? É, dias assim, dias é difícil, é muita especulação, mas o que dá para traçar um pouco é cenário mais de médio prazo e falar um pouco do estrutural que o setor está passando, enfim, basicamente a gente tem, apesar dessa volta do minério de ferro, principalmente por conta de estímulos lá na China, também a gente teve uma questão da BHP reduzindo o ritmo de expansão, mas querendo ou não, no estrutural ainda você tem capacidade global aumentando com o Vale, investimentos pesados a Vale, você tem Rio Tinto também, a própria BHP, apesar de ir em um ritmo menor ampliando capacidade e do outro lado você tem na parte da demanda China desacelerando de maneira bem forte ou até acima do que o próprio governo chinês esperava, por isso que está vindo toda essa questão e conversa de estímulos, mas a verdade é que produção industrial tem caído mais do que o mercado esperava, vendas no varejo e até o próprio crescimento de PIB desacelerando um pouco mais forte do que todo mundo esperava. Então, de novo, os estímulos para curto prazo talvez dê algum, ou amenize um pouco o ritmo de queda e de desaceleração da China, mas também não é que vai inverter a tendência, a tendência é de desaceleração, a gente não vê uma China crescendo aos 10% de novo, pelo menos no curto prazo. Então, dito isso, essa dinâmica deve continuar pressionando minério, porque você teve algumas notícias aí de possivelmente as mineradoras diminuindo produção, etc, mas lembrando que você tem um custo fixo ali, então a gente acha que a dinâmica deve continuar e falando já de vale, primeiro respondendo, então, para curto prazo difícil saber, difícil saber para onde que vai o minério, mas para médio prazo a gente acha sim que ainda vai continuar pressionando toda essa dinâmica preço de minério. Então, esse é o primeiro ponto e fazendo o link aqui com o vale, que obviamente é a questão mais prática da coisa, vale, querendo ou não está negociando uma barganha, mesmo depois dessa queda recente, eu já vim alertando os investidores, quando teve aquela esticada junto com o minério, a gente falou, vale esticou muito mais do que deveria, a gente até mostrou alguns dados de short squeeze e até da proporção de variação de vale com relação à variação do minério que distorceu muito, quer dizer, o minério subiu, ela subiu muito mais do que historicamente acontecia. E de fato, o vale voltou, mas mesmo depois dessa queda, a Vale ainda não está negociando a um múltiplo interessante, uma barganha, se a gente for ver, está negociando cerca de oito vezes, sete, oito vezes e via EBITDA, que é o valor da firma sobre o potencial de geração de caixa operacional da empresa, que é acima dos seus concorrentes globais. Então, assim, ainda está bem difícil para a Vale, o cenário vai continuar difícil, pressão de caixa, muito CAPEX, muito investimento ainda para os próximos dois anos. Então, de novo, para o investidor que já tem Vale e não quer sair, a gente recomenda fortemente uma proteção, assim como o Celso comentou, uma proteção a custo zero, assim, é totalmente, não tem por que não fazer, o racional seria fazer, porque você continua participando de uma eventual alta, só que como o nosso cenário não é esse, você fica protegido de uma queda e só custo zero, Vale, aí, vocês ficarem ligados aí e trazer um pouco dessa cultura de derivativos que não tem nada de alavancagem, agressiva, é totalmente a contrária, a gente tenta ser mais conservador e agregar um pouco de valor e não só ficar direcional na ação, é assim que os institucionais fazem, a gente está trazendo isso para o varejo. Então, é um pouco dessa ideia, quem está fora de Vale, a gente acha que não é entrada agora, não está uma barganha, quem tem mais racional é fazer uma proteção via derivativos. Boa, o pessoal perguntando se o Banco Luso Brasileiro tem uma emissão aqui a 125% do CDI, se estiver protegido pelo FGC, eu não vejo ruim, já tem aí algumas outras a 120% também do CDI. precisa ver a liquidez, qual que é o prazo, o que é LCI, LCA, CDB, precisa entender melhor. Não tem o dado assim, relevante a isso, é 125% do CDI, mas o que? LCI, LCA, CDB, como bem colocou, o KIN, a taxa é boa, mas tem que ver o rating também do Bão. Sobre a LCI, LCA, tem uma parte de tributaristas que falam que, eu até concordo com esse ponto que é, a taxação da LCI, LCA, se dá no ganho de capital. Tudo isso, é igual a ações, é no ganho de capital e não na origem, não na emissão. Se o governo quiser taxar o estoque virando o ano, se tiver uma mudança em relação a isso, ele poderia. Só, aí a minha opinião, acho que ele não deve taxar estoque e aí muda-se isso a partir, nas novas emissões, a partir de 2016, taxariam, porque senão vai ser uma corrida onde Deus nos acuma. O governo não está vendo isso agora, não está, entre aspas, preocupado com isso agora, que ele tem que passar o ajuste fiscal, mas a gente olha ainda com receio, aí a minha opinião, eu não acredito que ele taxe, mas poder taxar ele pode. Mas quando eles me venderam, não tem problema nenhum, houve uma taxação e a taxação é no ganho de capital, é na saída. Então, isso pode acontecer. É por isso que a gente tem falado no portfólio de renda fixa, começar a variar um pouco, e não colocar tudo em LCLCA, porque você tem um risco aí na frente, querendo ou não, agora é isento, mas ninguém sabe o que vai acontecer, até o pessoal de renda fixa aqui comenta bastante. Então, nesse sentido, que a gente tem cada vez mais batido na tecla, faz uma mescla aí, monta um portfólio de acordo com o seu perfil, mas coloca LCLCA, mas também CDB, obviamente sempre olhando a FGC, você tem DB entre os incentivados que não tem FGC, mas o retorno é muito maior, então ser um pouco mais arrojado e colocar um pouquinho mais do seu portfólio nesse sentido, então dá para fazer muita coisa aí, não é a renda fixa ali, você tem muito que trabalhar ali dentro do portfólio. Boa. Quem tem mais chance de levar os ativos do HSBC? Santander, Bradesco e Itaú. Acho que o Itaú só leva se for por um bom preço, senão ele não leva, então acho mais difícil ele levar do que os outros. Com as novas concessões de portas e ferrogias, as siderúrgicas vão vender mais aço para essas obras? O que você acha, Ricardo Kim? Não, talvez o que impacte mais positivamente seja a GBR, mas, de novo, a gente está falando de uso em Minas e CSN é muito mais aço plano, a gente está falando mais de indústria, montadoras, você tem um pé ali em infra, mas é bem menor, então, um impacto marginalmente melhor para a GGBR, mas também não vai salvar a vida delas, porque o estrutural ali, por mais que tenha o pacote de concessões sendo discutido, etc., primeiro que isso vai levar um tempo, segundo que o restante da economia, você tem indústria, atividade industrial desacelerando bastante, confiança do empresariado caindo muito forte, a gente tem semana após semana no Focus, cada vez maior a retração para a PIB esse ano, então, você tem aí um macro muito desafiador para as siderúrgicas e não é isso que vai salvar, por isso que, assim, a gente ainda fica bem cético com o setor, então, não é nisso que dá para se apoiar, de novo, a gente recomenda ficar fora de siderurgia. Pessoal perguntando se o FGC ele protege em dois bancos, ou seja, o CPF naquele banco, mas em outro banco você está protegido até 250 mil. 48 mil pontos, na minha visão, a Grécia já quebrou, não tem como ficar pedindo no FMI dinheiro para pagar credores, questão de tempo anúncio, qual a opinião de vocês caso ela anuncie o calote? Acho que a gente até, foi o tema da semana passada, a gente mostrou que a Grécia já não está mais tão, não está contagiando mais tanto a Europa, ela só anda e eu, acho que, se fosse alguns, uns três anos atrás, em 2011, logo depois da saída da crise, que eles até saíram um pouco mais devagar, isso contagiaria muito os preços ativos lá na Europa, atrapalharia muito a perspectiva de crescimento, de retomada lá dos outros países, mas acho que hoje já não é mais tão caso, acho que eles já estão um pouco mais seguros, já não estão mais, a gente viu, quando começou, quando deu o risco da eleição, que assumia esse partido que veio com umas ideias um pouco contra as medidas de austeridade, imaginava que ia contagiar de bastante, que já ia criar um cenário ruim lá na Europa, mas não foi isso que aconteceu, então já era meio esperado que talvez ocorresse um caso de calote e não deve contagiar mais tempo. Acho que é mais isso, tem mais alguma parte da pergunta aqui? não, acho que foi mais essa parte mesmo, a gente não acredita no efeito de contágio, que tinha em 2011, você tinha hoje, não. Não que não vai existir, mas não tão grande, provavelmente. Setor de educação pode reverter no médio prazo e se Croton está num bom momento de compra, Ricardo? É boa essa pergunta, até porque a gente teve diversas notícias aí nos últimos dois dias sobre mais restrição no FIES, e vale até comentar e depois eu falo rapidamente também do setor, mas o que a gente teve de relevante nesses últimos dois dias, começando ontem, na verdade, foi mais restrição com relação ao FIES, quer dizer, basicamente agora qualquer entrante novo do FIES a partir de 2016 vai precisar ter aquela nota de corte do Enem, porque até então você tinha algumas exceções, professores da rede pública, formando os pessoal que se formou antes de 2010 do Ensino Médio também não precisava dessa nota de corte e agora vai precisar. Obviamente isso impacta a captação, se a gente for ver dos novos entrantes de FIES, cerca de 50% são pessoas que se formaram antes de 2010 do Ensino Médio, então isso aí vai pegar bastante, então esse seria um impacto mais negativo, porque também teve algumas questões de Pronatec que vai ter mais restrições e menos vagas, mas isso aí tende a impactar menos as empresas abertas, porque o Pronatec dentro da base total de alunos ainda é bem pequeno, então o Pronatec bem incipiente nas empresas abertas, então esse impacto seria bem menor, mas a questão do FIES vai impactar sim. A gente já vem falando ao longo do tempo que a gente segue tendo cautela no setor, a gente sabe que as mudanças no FIES vão continuar impactando ao longo do ano, tanto em ticket médio quanto em captação e também principalmente capital de giro, a gente já viu no primeiro trimestre as empresas com uma pressão forte no caixa e elas vão ter que fazer esse equacionamento ao longo do ano, então a gente continua cauteloso aí no setor, mas para o médio prazo que foi um pouco mais na questão da pergunta, a gente ainda acha que é uma alternativa de investimento muito boa, principalmente para diversificar portfólio, nesse caso a gente prefere Croton porque tem o melhor management e querendo ou não se a gente olhar Croton, eles deram guidance, vão crescer 10% a receita, tem crescimento de margem ainda, então eles estão negociando, o Croton está negociando cerca de 13 vezes preço sobre lucro 2015, então uma empresa que cresce receita a 10%, mostrou certa resiliência já no primeiro tri, negociando nesse múltiplo ainda faz sentido ainda que não de forma concentrada no portfólio, então para vocês terem noção no nosso carteira de longo prazo a gente tem 7% de Croton, a gente acha que é uma de 7 a 10 no máximo, seria uma diversificação bem interessante aí por todos os motivos que eu falei, mas não concentrar mais que isso porque a gente ainda tem coisa para sair das mudanças do Fies, então essa é a nossa cabeça, só um ponto para destacar também em termos de fluxo que pode ser interessante, a gente estava comentando aqui de bancos, da CSLL, etc, até então bancos era a queridinha de todos os investidores, enfim, era top pick de quase todos os investidores e aí teve essa canetada, então quer dizer nenhum setor está livre disso, então nesse sentido talvez os investidores vão daqui para frente buscar um pouquinho mais de diversificação e todo mundo está leve no setor de educação, você pode ter uma migração natural para esse setor, visto que você tem mais visibilidade depois dos resultados do primeiro trim, então esse é um outro ponto interessante para ser levado em conta no setor. Vamos lá, que empresas vão participar das novas concessões, afinal as grandes construtoras estão envolvidas no Petrolon sobre as empresas chinesas? É difícil dizer quem vai participar, mas com certeza as construtoras brasileiras estão com esse problema aí com falta de dinheiro. O Leo está perguntando aqui, o economista Peter Schiff diz que há uma bolha acionária no mercado dos Estados Unidos e que o balanço do Fed, 4,5 trilhões de dólares pode gerar um colapso no mercado, o que acha dessa perspectiva colocada por ele? Não acho, quer dizer, a gente dá atenção mais sempre quem está nos extremos e aí se ele acerta um pouquinho, ele chama atenção, vi de alguns até aqui no Brasil falando sobre isso, fim do país, tudo mais, acaba dando, tendo um comercial, acaba sendo muito maior. Se você entra no consenso, esse é o problema. Convidado 9743, gostaria de um comentário sobre valores de preço justo e de venda de uma ação. Vale a pena seguir a metodologia de Luiz Barsi, ou seja, aplicar a forma de multiplicação dos dividendos pagos anualmente por 100 e dividir por 6 para obtenção do preço máximo a ser pago por uma ação? O que dizer dessa análise? Eu prefiro não julgar análise de ninguém, a gente trabalha, prefere trabalhar com fluxo de caixa descontado, com outros tipos de métrica, porque senão você nunca compra uma ação em crescimento. Ações em crescimento, por exemplo, Cielo, nesse caso aqui ele nunca compraria Cielo, mas compraria Eternite, por exemplo, se fizesse a conta. Não compra Ambev, que não parou de subir. Então assim, eu não gosto de olhar só ações boas pagadoras de dividendos, a gente gosta de olhar bons negócios que apresentem crescimento, que tem um retorno sobre capital investido alto, então olhar só dividendos, senão você não compra as americanas, não compra Renner. É só porque ela paga muito dividendo não quer dizer que é boa necessariamente ou que é melhor que uma que não paga. Uma que não paga dividendo ela pode estar num ciclo de expansão e vai ser uma futura boa pagadora de dividendo ou o business dela é intensivo em capital. E vale muito a pena ela continuar investindo para crescer mais ainda. Exato, e o retorno dela é muito grande, então vale ela reinvestir no negócio. Agora, obviamente, uma empresa que paga dividendos ela teoricamente está mais madura, tem um fluxo de caixa mais previsível, etc. Também é um outro perfil de business tão bom quanto, mas são coisas diferentes, não é que um é melhor que o outro, não dá para simplificar, pagadoras de dividendos são melhores do que não pagadoras, aí fica meio complicado. Isso. E até porque boas pagadoras de dividendos normalmente estão num cenário de baixo crescimento, não precisam reinvestir o dinheiro. O Guilherme perguntou na que proteção que você diz, que era a pergunta porque seria a compra de put na Vale 5? Na verdade, o que a gente tem trabalhado mais é porque quando você compra uma put você tem desencaixe de dinheiro, então o que a gente tem feito mais é a fence, que nada mais é do que você comprar, vou explicar, enfim, falar os termos, é que você compra um put spread e vende uma call, mas assim, de uma maneira simples, a custo zero você tem a Vale, por exemplo, um exemplo prático que a gente teve mês passado é o vencimento curto de agosto, você ficava protegido até agosto de uma queda de até 15%, então se Vale caísse 15%, você não perderia nada, mas, caso contrário, se Vale subisse, por exemplo, 10%, 15%, você participaria da alta, o único cenário ruim é que a Vale subiu 40%, então você vai ficar travado ali nos 15% e vai deixar de participar da alta, só que o que é interessante, como o nosso viés para a Vale não é muito otimista, então tudo bem você travar o ganho em detrimento de uma proteção, então de novo, isso é custo zero, é mais esse tipo de proteção que a gente tem feito, obviamente você pode comprar uma put só, mas aí você vai ter desencaixe de dinheiro e é o que a gente tem trabalhado mais, é um pouco, teoricamente um pouco mais sofisticado, mas também nada de outro mundo, é bem tranquilo, é só você entender esse cenário final que fica tranquilo de fazer essa estrutura, acho que é legal, o cliente que ele não está habituado, não precisa pegar a posição dele toda e fazer, vou fazer uma fence na posição, não, começa pequena, começa fazendo, vai entendendo um pouco mais e é para isso que a nossa mesa de produtos estruturados está aqui e está muito forte em derivativos e disseminando esse conhecimento para o varejo. Boa, Kim, tem várias perguntas, infelizmente não vai conseguir responder todas, economia voando na Ásia, relação entre preço, tudo mais ele fala, bolsa de Shenzhen, 71 vezes preço-lucro, 220 a bolsa de Xangai, será que a gente está chegando em uma catástrofe e tudo mais? Pode ser, já não está entregando o crescimento esperado, isso aí, se estiver negociando nesse múltiplo, quer dizer que espera-se um crescimento muito forte e a China desacelerando pode se tornar um problema, a gente já está falando sobre isso, já vem falando, por isso que a gente não recomenda a exposição ao Vale, que é justamente uma desaceleração chinesa mais rápida que se imaginava. O Gonçalves perguntou aqui, a Embraer parece não estar refletindo corretamente a recuperação das economias globais e a desvalorização esperada para o real, concordo? Ela andou na semana passada, essa semana que ela está mais devagar, acho que é só isso. Uma boa indicação de ações visando dividendos, Taesa, TAE11, distribuição de energia indicando um dividend de 11%, dentre outros com dividendos menores, o próprio Ambev tem dividendos de 5%, você tem bancos com dividendos interessantes, Itaú, Bebe Seguridade também, Cetip, BVMF, na casa de 5%, 5,5%, mas Taesa chama a atenção. Qual a opinião de vocês sobre pão de açúcar? Não gostamos do ativo, não gostamos do segmento, a gente já vem destacando isso aqui a 102 reais, a gente queria shortear, só que não tinha o papel, o papel está na casa de 87 reais, se eu não me engano, ainda não compraria o ativo, cenário totalmente desafiador, porque você tem, é um cenário que ele não consegue nem repassar para os consumidores a inflação. Petro vai se desfazer da Térios? Não sei, não ouvi nada, da 9352 sobre isso. Sobre Petrobras, nossa área de análise não recomenda exposição, inclusive desde o resultado soltou um short no papel, a 14,40, 14,30, alguma coisa assim, segue short no papel. Qual a recomendação de Cielo? Nossa área de análise recomenda a compra e a exposição ao ativo. Vocês acreditam que o Ibovespa ainda pode se recuperar esse mês ou a lenda do mês de maio se cumpriu esse ano? Esse mês não se recupera não. Eu acho que não, mas três dias. E piorou muito o cenário político. Bastante boa aqui. No começo do mês a gente tinha a coisa fluindo na medida possível, mas agora, apesar dessa última, da MP ontem ter passado, querendo ou não, o prazo é apertado, tem que passar as outras logo. Então, ficou um pouco mais de ruído nesse sentido e dois dias aí, nada impossível, mas a probabilidade é baixa. Boa, mas não, vou estar no mês de maio, não vou a 11 horas, está caindo 5% no mês. Hoje, amanhã e depois, acabou o mês. Só vai que não é 5%, não posso falar que... É, mas acho improvável. Improvável. Muito improvável. Cara, a BBAS tem fundamento para toda essa queda após o aumento da tributação sobre lucros? Tem para essa queda, sim. Teve resultado também, hoje é de Santa Catarina. O resultado, ela reportou um ROI, um retorno sobre patrimônio, de 14,5%, isso é quase a Selic. E estava negociando a 85% do patrimônio. Pô, não dá para botar, comprar a ação do Banco do Brasil negociando a quase Selic. É melhor você ter um retorno do MLCA, do MLCA, que vai te pagar mais do que esse retorno, ou próximo a esse retorno, uma debêntura incentivada, IPCA mais 6, 7, vai te pagar com IR muito mais retorno do que... Retorno do seu padrão, 14,5% está de brincadeira. Sim. Né? Duratex, Detex, deve passar por um cenário totalmente desafiador esse ano por conta do efeito formiga, né? O que é o efeito formiga? Aqui são os puxadinhos, né? Vou reformar o meu banheiro, vou aumentar ali louças, metais. Quem é que vai reformar banheiro? Qual é a situação econômica do jeito que está? Pô, não faz sentido nenhum. Eu quase chorei. Eu faço o meu filho da escola, eu faço o meu banheiro no... Isso aí não dá, pô. Não dá para fazer. Então, não vejo um cenário positivo para a empresa. Tudo que é empresa que depende de crédito, o crédito está mais caro, está escasso, está tendo restrição. Dura até que se ela não ganha com o setor de real estate andando. As ganas são muito maiores nesse efeito puxadinho de reformas. E quem é que vai fazer reformas? Só se assim, é preciso trocar o cano do banheiro que estourou. Aí é diferente, mas você não vai trocar piso, a louça, a metal, você não vai fazer isso. Então, é um cenário totalmente desafiador para ela. Hoje, são poucos ativos que a gente, nossa área de análise recomenda a compra. Setor de bancos ainda, financeiro, aproveitar que sofreu, que caiu. Setor de exportação, uma Embraera, uma Suzano, de repente uma Fibra também. Restante, educação, uma pequena posição. Aí você já tem, se é ABB Seguridade, CETIP, acabou, gente. Não tem. Por isso que a gente falava que a Bolsa esse mês poderia sofrer. É, é isso aí. A gente está com essa cabeça há algum tempo, né? A Bolsa como um todo, a gente fica um pouco cético, mas você tem alguns setores aí, como o Celso comentou. É só vocês darem uma olhada mensalmente e semanalmente, tem carteira mensal e semanal. A gente passa bem qual que é o nosso viés para o próximo mês, próxima semana, e qual que é a nossa cabeça com relação aos ativos, porque a gente escolheu os determinados ativos. A gente vai comentar um pouco de exportadoras, comentar um pouco por que bancos depois da queda, etc. É bem interessante aí acompanhar. É, aí... Perguntaram aqui se China é a nova Grécia. Acho que não. Acho que também aí é muito exagero. Acho que, na verdade, que a gente tem falado, é só uma desaceleração. Aí a questão é como vai ocorrer essa desaceleração. Mas a gente vai ver algumas mudanças na China nos próximos anos. como, por exemplo, ano passado, os investimentos fora da própria China, fora dela, foram maiores, ultrapassaram os investimentos dentro do próprio país. Isso, a gente vê uma mudança de mentalidade. A gente também deve ocorrer, ver a China, um movimento soemelhante ao que ocorreu na Alemanha nas últimas décadas. Então, a China vai procurar mudar um pouco a sua indústria para ter uma indústria de maior valor agregado e pegar os seus países vizinhos e passar essa indústria de menor valor agregado ou se não alguns... Como, por exemplo, a Alemanha faz que ela termine o carro na Alemanha, mas ela tem uma indústria de volante em Portugal, de banco na Espanha, mas o valor final sai da Alemanha. Então, a gente deve ver um pouco uma mudança da China inspirada um pouco nessa questão da Alemanha. Mas não, a China não é a nova Grécia, a China simplesmente vai desacelerar. E lembrando que se a gente pegar a China 20 anos atrás e para hoje, a China está vivendo pelo menos 20 vezes maior. São 20 anos de contínuos de crescimento no país. Como é todo mundo aqui para participar do Quero Investir com Eles, abra sua conta na XP, tem acesso a tudo, a tape reading, a toda a parte de análise técnica, acesso a fundamentos, as nossas carteiras. A gente convida todos aí para que possam participar e tenham acesso xpi.com.br. Gol, exposição, nossa área de análise? Não. Setor muito ruim, difícil, vamos voltar 20 anos atrás, quantas companhias aéreas existiam? Nem a Gol existia. Você tinha Varig, Vasp, Trans Brasil. Quem fala? Itam. Falava que a empresa aérea é feita para quebrar. É feita para quebrar. Tem um amigo que ele é piloto de avião e depois ele entrou para o mercado. É baixa barreira de entrada. Como assim? As pessoas acham o contrário, elas têm a impressão para o avião. Mas na verdade é uma das mais fáceis. Fora de Gol, custos em dólar, receitas em reais. Totalmente problemático, combustível é reajustado. Seguidamente, isso é muito complicado. Perguntaram de Ezetec, Real Estate, fique fora, se não era só vai piorar. Ezetec é boa? É, Elbor é boa, MRV é boa, Direcional é boa, Ivem são boas empresas. Mas fiquem fora. Muito complicado nesse sentido. Perguntaram, deixa eu ver se teve outro ativo que já teve bastante pergunta aqui. Eletropaulo é outro, o papel andou muito, com um monte de rumores, não só de aumento de preço, de energia, a gente não gosta do ativo, não teria. Itaúsa, sim, Itaúsa é Itaú, 96% do market cap, do valor de mercado, de Itaúsa é Itaú. 3,5% é Duratex, depois você tem Eric Queiroz, Itaú Tec, Itaúsa, a gente também acaba a nossa área de análise recomendando também. Perguntaram de eco-rodovias ali. Ah, é boa. Eco-rodovias, falando um pouco do setor, a gente não gosta, a gente já vem falando isso do setor de concessões. O primeiro ponto é que, em termos de fundamento, está desacelerando muito a questão do tráfego, se a gente for ver nos últimos dados, a gente viu tráfego de veículos leves quase estagnado, sendo que no passado recente crescia bem e estava segurando as pontas, digamos assim, porque a parte de veículos pesados, desde o meio do ano passado, já vem performando muito mal e continua aí nesse começo de ano, então isso vai influenciar ao longo do ano, já que a gente tem previsão aí de retração para esse ano, enfim, toda aquela questão que a gente já comentou de atividade industrial, confiança, etc. No fundamento, vai continuar ruim. Por outro lado, a gente tem as ações de concessões, elas são diretamente impactadas por juros, expectativas de juros futuros. Então, a gente tem visto aí com essa inflação num patamar mais alto do que o esperado até mês a mês com relação às projeções e também um discurso do Banco Central ali um pouco mais duro com relação ao aumento de juros aqui no Brasil, você tem aí a curva dando uma uma crescida e obviamente isso aí prejudica, já que é inversamente proporcional, então prejudica as ações de concessões. Então, a gente tem aí essa questão dos juros, tem um fundamento ruim, múltiplos não, que não é uma barganha, falando de eco-rodovias, ela recentemente deu um bid ali no leilão da Ponte Rio Neterói, que foi muito acima da CCR, que é a operadora que sabe o que está acontecendo lá dentro, ela foi extremamente agressiva num cenário macro difícil, então foi penalizada, então a gente segue recomendando ficar fora do setor, então a gente tem outras oportunidades em outros setores que são mais, tem um potencial maior aí de valorização. Tecnos, a gente infelizmente não olha, mas acho que tende a sofrer por conta desse cenário aí de dica de média mais alto. Itaúsa é boa pagadora? Sim, Itaúsa também é boa pagadora de dividendos como é. Itaú, o GPA é um ativo que a gente até gosta, é um ativo caro como Ambev, tivesse que ter um ou outro, a gente prefere Ambev porque ela depende menos, digamos assim, do crescimento econômico, uma empresa de gestão, as duas excelentes, mas mesmo o múltiplo, a gente prefere Ambev, mas o Trapar também é uma excelente empresa, excelente gestão. Magazine Luiza do Mainardi, essa daí, eu ouvi de um investidor institucional falando que essa é a próxima a acabar. Impressionante isso. Quem estava certo, gente? O Mainardi, né? A gente já discutiu acho que semana passada aqui, a Luiza trazendo, óbvio, ela estava olhando ali, 2013, ainda estava crescimento, tudo isso, foi um ano e meio, final de 2013 e tudo mais, ainda crescendo. Quando entrou 2014, você ainda teve um incentivo, todo ano de eleições, normalmente você tem, incentivo, era, PIB cresce, só que mesmo assim, em 2014, você não teve PIB zero praticamente, mesmo em ano de eleições, que tem injeção de caixa na economia, injeção de capital na economia, mas ele estava certo, o cenário está horroroso, está muito ruim, tá gente? a gente está vendo várias perguntas, depois a gente está com o tempo estourado, meio dia, o IBR3 e o IBR4 fiquem fora, Natura pensando em longo prazo, vale a pena, Sabesp fiquem fora, a raia do drogazil, se chegou ao máximo, difícil dizer, o ativo caro, o JGBR4? Fique fora. Pronto, estamos falando rapidinho aqui, Ambev caro? Sim, caro, mas a gente não fala para shortear, é caro, isso é, mas continua subindo, não estou dizendo que é barato, Cielo é caro, mas continua subindo, mas ativo, Ambev é caro. Marco Polo? Fora. Fora, o Rumo bate 1,30? Rumo está difícil também, toda essa questão de capex pesado, no curto prazo, vai continuar pressionando aí, fluxo de caixa ainda ruim, para o curto prazo, resultado não muito bom no primeiro tri, continua pressionando aí as ações. É, a grandeira a gente não olha no detalhe, é uma boa empresa, problema agora é esse cenário desafiador, e preços também, ela tem a parte dela toda, ela compra plástico, ela acaba utilizando, e plástico você tem a parte petroquímica, com repasse de preços aí, e elevação, né, de, e elevação de, de preços do dólar, também. Levi vai cair em breve, cuidado com os comprados, cada vez mais na mídia, agora saiu no site da época, ele falando que dá vontade de sair para amigos próximos. A gente não acha que ele entregue os pontos não, não acha que ele saia não, só se retirarem ele, se retirar, sai da frente, muito ruim. Tá ok, senhores, a gente vai ficando por aqui, infelizmente não dá para responder a todos aí, algumas perguntas, até que o nosso solo, que foi o que a gente falou, a gente não analisa devido a baixa liquidez, a gente concentra em ativos com maior liquidez. Já ficando por aqui, a gente volta, né, eu volto no Batalha do Século com o Fernando Góes, mas a gente está todo dia aqui, em reunião matinal, diversos aí, assuntos para tratar. Lembre-se, abra sua conta, e também preencha, que quer investir com eles. Tá ok, um grande abraço a todos. Valeu, pessoal, só complementando aqui, na nossa plataforma, todo mundo perguntou de LCI, LCA, CDB, se você for ver na nossa plataforma, tem tudo listado ali, o rating de cada coisa, qual que é a projeção do FGC, etc. Assim, a interface é muito fácil aí, todo mundo que estiver interessado aí, em diversificar portfólio em renda fixa, dá uma checada na nossa plataforma, e de mais produtos aí, renda variável também, que a gente tem comentado. Mas por hoje é só, pessoal, boa semana para todo mundo, a gente se vê semana que vem. Espero que tenham gostado do programa de hoje, até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho